Dia 4 de outubro de 2019 foi o dia escolhido para o dia do metal no Rock in Rio. A gente vai falar sobre esse dia aí hoje. Fala aí, galera! Beleza? Rodrigo aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal ainda, cara, chegou agora, vai lá, já se inscreve. E para você que está retornando à casa, cara, muito obrigado. Muito obrigado a você que está aí sempre comentando, sempre compartilhando os vídeos do Rods Online, dando uma força para o canal. Ó, cara, muito obrigado. Tamo junto, hein, cara. Galera, hoje a gente vai falar sobre o dia 4 de outubro de 2019, dia do metal no Rock in Rio, que não teve, né, não aconteceu em 2017, na edição de 2017. A gente ficou sem o dia dedicado ao metal. Na explicação da Roberta Medina, eles não conseguiram fechar nenhuma banda de metal, nenhuma banda grande, que tivesse um apelo suficiente para poder trazer o público. porque muitas bandas que eles tentaram, segundo a explicação dela, já estavam com a agenda lotada, já tinham seus compromissos aí, e não poderiam fazer o show no Rock in Rio, então eles acabaram abdicando do dia do metal na edição de 2017. E aí agora, nessa edição de 2019, ficou mais que provado que o público do metal é fiel, né, cara? Cara, foi o primeiro dia que esgotou os ingressos, e tava muito lotado, cara, muito lotado. A gente percebia que no horário lá da apresentação do Antrex, que foi por volta de 18h, 18h20, cara, a cidade do Rock já tava completamente lotada. Bom, então hoje eu vou tentar fazer uma análise aí, na minha opinião, é claro, do que eu achei dos shows. Já adianto que eu curti muito, cara. Parei pra assistir o Rock in Rio lá desde o primeiro show, desde o Nervosa, até o final lá com o Scorpions. E vou contar pra vocês um pouquinho hoje aí das emoções que eu vivi aí nesse dia do metal. Bom, galera, lembrando que no dia do metal, os horários dos shows foram antecipados justamente porque o Iron Maiden pediu pra inverter de posição com o Scorpions. O Iron Maiden tocaria por último, e aí normalmente apenas a banda Headliner é que faz um show maior, um show de duas horas. E aí o Iron Maiden acabou invertendo, o Iron Maiden que ia fazer, que iria fazer não, que fez o set completo, e o Scorpions também, tocou duas horas também. Então, pra poder comportar aí esses shows aí sem gerar muito atraso, e sem o show do Scorpions começar muito tarde também, os horários foram adiantados. Então, a banda Nervosa entrou no palco às 15h para as 3h da tarde, começou bem antes. E já conhecia a banda, gosto muito da parte instrumental, mas o tipo de vocal, cara, não me agrada muito. Mas o show foi muito bom, cara, a galera curtiu muito. Naquele horário, sol fritando, e cara, já estava bem cheio já ali à frente do palco Sunset. E no final do set, cara, o público já estava bem grande mesmo. E eu gostaria de destacar, cara, a Fernanda Lira, óbvio, né? Que tem a presença de palco marcante. Mas, cara, a baterista Luana, sensacional, né, cara? Ela fica ali esmurrando a bateria, mas ela, cara, não muda ali a expressão, cara. E eu achei aquilo ali muito engraçado, cara. Eu nunca tinha assistido um show da banda Nervosa, né, cara? Eu só tinha visto os vídeos. E eu achei muito legal o show, apesar de eu não curtir esse estilo de vocal. Agora, a baterista Luana, sensacional. Na sequência do Nervosa, veio o Claustrofobia, tocando cinco músicas. Mandando aquele trash ali, letras em português. E aí, na sequência do Claustrofobia, Torture Squad, mandaram três músicas. Também, o vocal do Torture Squad é um vocal, um tipo de vocal que não me agrada muito. Instrumental, acho sensacional, muito bom. As duas bandas, né, cara, muito competentes. Eles agitaram muito a galera, mas o Torture Squad mandou um tipo de vocal que... Manda um tipo de vocal, né, que eu já não curto muito. Bom, cada banda fez o seu set. O Claustrofobia, tocando cinco músicas. Torture Squad, tocando três músicas. E aí, eles chamaram o Chuck Beale do Testament pra tocar junto com eles, né. E aí, os bateristas se revezaram também. Foi bem interessante. As bandas estavam bem entrosadas, cara. Achei as bandas com afinação ali muito boa. E aí, eles tocaram três porradas do Testament, né, cara. Tocaram Disciples of the Watch. Tocaram Practice, Watch, Preach. E fecharam com Electric Crown. Aí, abrindo os trabalhos lá no Palco Mundo, a gente teve o Sepultura. Sepultura que já tem aí mais de 30 anos de estrada. Os caras já sabem o que fazer, já estão acostumados a tocar em festivais. Rock in Rio mesmo, os caras já tocaram aí. Já desde 91 lá, os caras vêm tocando em Rock in Rio. Tocaram em 2001 também. O Andrés, então, já fez várias participações. Sepultura tocou 12 músicas. Tocou uma música nova. Mostrou a capa do disco novo, né, que eles vão lançar em fevereiro. E agradou muito. Agora, pra mim, o grande destaque... Sepultura fez aquele show que a gente já conhece, né, cara. Mandou vários clássicos ali da banda. Agora, pra mim, o destaque foi a homenagem que eles fizeram ao nosso saudoso maestro André Matos. Eles fizeram a introdução da Carry On. Botaram lá uma imagem do André Matos no telão. Muito legal, cara. O show do Sepultura agradou a galera também. A galera que não estava... Acho que até por ter começado um pouco mais cedo, não estava tão lotado como de costume, como nos outros dias, né, que a frente do palco mundo ali já estava lotada, porque muita gente queria assistir o Antrax e o Slayer lá no Palco Sunset. Aí, por volta de 6h20 da tarde, veio um show que eu, particularmente, estava querendo muito assistir, que era o show do Antrax. Cara, os caras arregaçaram. Uma pena que o show foi curto. E tocaram só nove músicas. Eu acho que caberia até mais uma musiquinha ali. Dava pra eles não tocaram Only, que eu gostaria que eles tivessem tocado. Eles já tocaram com Belladonna, apesar de ser da fase do John Bush. Mas eles já tocaram. Gostaria que eles tivessem tocado. Não tocaram. Tocaram só nove músicas. Agora, muito legal, cara. Eles abriram com a introdução do Cowboys From Hell e fecharam também com o finalzinho da Cowboys From Hell. Achei isso muito interessante, cara. Antrax arregaçou, né, cara? Tocou todos os clássicos aí. Cláudia Namorche, I Am The Law. Tocaram Antisocial. Fecharam com Indians. NFL. Então, cara, o show do Antrax sensacional. Os caras estavam cheios de gás. De Oi Belladonna também mandando muito. E, porra, cara. Uma pena que o Antrax tenha demorado tanto tempo pra estrear aí no Rock in Rio, né, cara? Aí, na sequência, por volta de sete e meia da noite, lá no Palco Mundo, a gente teve o Halloween, que veio substituindo o Megadeth. E os caras mostraram que eles não eram só um plano B, cara. Que eles não eram só um substituto, não. E que os caras têm cacife pra estar lá no Palco Mundo. Porra, mostraram um show sensacional. Eles, obviamente, não tinham como mostrar o show que eles estão mostrando aí na turnê da Pumpkins United, né, cara? Que eles estão juntando aí os membros da formação clássica. Com os membros da formação atual. Estão tocando com sete integrantes. E tocaram só dez músicas. Mas se focaram mais nos álbuns Keeper of the Seven Kings, na parte 1 e na parte 2. Abriram com três porradas que I'm Alive, Doctor's Team e Eagle Fly Free, dos dois primeiros Keepers. Tocaram também Perfect Gentleman, do Master of the Rings, o Andy Derris caracterizado. Tocaram... Do The Time of the Wolf, eles tocaram Power. E fecharam o show com duas porradas também do Keeper. Com I'm Out, com Future World e I'm Out. E eu achei muito interessante também, cara. Foi o dueto aí do Michael Kinski e do Andy Derris, né, cara? Os caras dividindo ali as partes da música. Não teve esse lance do... Ah, agora só o Michael Kinski canta, ou só o Andy Derris. Eles até fizeram algumas... Acho que duas ou três músicas. Teve a Perfect Gentleman, o Andy Derris. Ele tocou ela... O início, ele cantou ela quase tudo sozinho, né? Depois, no final, o Michael Kinski entrou também. Mas no início do show, cara, os caras dividiram os vocais. Foi muito lindo de ver, cara. Foi muito legal. Kei Hansen também, cara, tocou... Relembrando lá os tempos de Walls of Jericho. Tocou Ride the Sky, cara. Muito bom, muito bom. Fazendo os vocais, né? Obviamente que ele era o vocalista lá daquela época. Depois entrou o Michael Kinski. E aí, em 94, entrou o Andy Derris no Master of the Rings. Então, eles se concentraram mais nesses dois álbuns. No Keeper. Tocaram uma música do Master of the Rings. Uma música do The Time of the Oath. Muito bom o show do Halloween. Uma pena que os caras só tiveram uma hora pra tocar. Mas, cara, eu... Porra, fiquei mais do que satisfeito de assistir aquele show do Halloween. Tocaram How Many Tears, né, cara? Que é uma música muito longa. De repente, eles poderiam ter trocado aí por outras duas músicas. E, no meu entender também... Agora acabei lembrando aqui. Eles tocaram a Tale That Wasn't Right. Que tá no Keeper também. Eles poderiam ter trocado. É uma baladinha. Eles poderiam ter trocado por alguma outra música ali. Mas, o show do Halloween... Cara, nota 10. No meu entender. Foi muito bom. E, aparentemente, agradou a galera lá da Cidade do Rock também. Depois do Halloween, a gente voltou lá pro Palco Sunset. Entrou o Slayer, cara. Fazendo, provavelmente, o último show aí na... Na cidade. Talvez no Brasil, né? Não sei se eles têm outros shows agendados. Mas, como é anunciada a última turnê. Então, a princípio, é o último show aí que os caras estão fazendo aí no país, né, cara. E o... Muito interessante, cara. Os caras entraram com o Repentless. E aí, achei muito legal, cara. O Tom Araia cumprimentando a plateia em português. E os caras mandaram só... Só porrada, né, cara. As músicas que a galera tava esperando. Abril com o Repentless. Tocaram o Disciple. War Ensemble. South of Heaven. Mandatory Suicide. End of Death. End of Death fechou o show, né? Black Magic. Reign in Blood. Então, o show do Slayer, cara. Foi aquela... Aquela histeria coletiva, né, cara. Foi tudo que a galera tava esperando. O Palco Sunset tava abarrotado. Eu curti muito o show, cara. E aí, só uma curiosidade aí em relação ao Slayer. Eu não vou colocar o vídeo. Até por uma questão de direitos autorais. Mas eu vou deixar o link na descrição. Teve um fã chamado Alex. Que saiu uma reportagem no G1. Que em 1994, quando o Slayer tocou pela primeira vez aqui no Brasil. Eles fizeram um show no Monsters of Rock. E eles vieram ao Rio também. Tocaram no Imperato. E aí, o Slayer ficou hospedado aqui no Rio de Janeiro. Eles ficaram hospedados no Rio Palace. E aí, esse fã, cara, do Orelhão. Ele conta que ele ligou pra recepção do Rio Palace. A recepcionista atendeu. E ele pediu, por favor, poderia falar com o Sr. Tom Araia? E a recepcionista, um momento, por favor. Transferiu a ligação. Ele falou que ele tava lá no... No Orelhão. Daqui a pouco, ele escutou. Hello? Era o Tom Araia no telefone, cara. E ele foi e falou... Segundo ele, naquele inglês macarrônico. Ele pediu o Tom Araia. Pô, cara. Meu nome é Alex, eu sou fã da banda e tal. Pô, será que teria como você descer aqui no saguão do hotel só pra gente tirar uma foto? E o Tom Araia foi e perguntou assim pra ele. Cara, tem muita gente aí? E ele falou, cara, na verdade só tem eu e meu amigo. Não tem mais ninguém. E o Tom Araia falou assim, faz o seguinte, cara. Me dá 10 minutos que eu vou embaixo falar com vocês. E aí ele fala que quando passou lá o tempo que desceu, cara, ele falou que desceu o Tom Araia, o Kerry King e o Robert Trujillo, que na época era baixista do Suicidal Tennis. Hoje é baixista do Metallica, na época era do Suicidal, cara. E aí os caras desceram, tiraram fotos, ele mostra as fotos que eles tiraram com os caras. E você vê, cara, que o Tom Araia, o cara tá feliz ali, o cara tá descontraído. E aí, cara, foi Tom Araia, o Kerry King, o Robert Trujillo, os caras que ficaram ali conversando e tal, saíram andando ali pelo calçadão de Copacabana, sem ninguém importunar eles. E aí ele conta que eles, o Tom Araia virou pra ele e falou, pô cara, eu tô com fome, tem alguma rede de fast food aqui perto? E aí os caras levaram, pelo que eu vi ali das fotos, parece que era na Galeria Menescal ali em Copacabana, quem conhece ali vai lembrar. Eles levaram os caras ali, e aí tem as fotos lá dos caras que eles pediram pra viagem, ele fala que tava no horário de almoço. Aí eles voltaram pro hotel lá com os lanches, né, pra viagem. E com as fotos também. E aí esse fã, o Alex, ele fala que ele iria tentar encontrar o Slayer novamente, que ele iria levar as fotos pra ver se ele conseguia o autógrafo dos caras. Eu achei essa história aí bem interessante, vou deixar o link na descrição caso vocês tenham curiosidade de assistir esse vídeo aí. Depois do Slayer, pouco depois das nove e meia da noite, entrou o Iron Maiden, e o Iron Maiden fez o que todo mundo esperava do Iron Maiden. Fez um puta show, e na minha opinião um dos melhores shows, se não o melhor show do festival. O Iron Maiden que trouxe toda a estrutura dessa turnê aí, Legacy of the Beast. E fez um show completo, 16 músicas, tocaram duas músicas inclusive da fase do Blaze, né, que é a The Classman e a Sign of the Cross. E todos aqueles efeitos, todos os cenários, figurinos, show sensacional, impecável o show do Iron Maiden, impecável, cara. Pra mim o set foi perfeito também, não tenho crítica nenhuma fazendo o set trocar nenhuma música, nada, cara. Pra mim foi tudo perfeito, sensacional, e, cara, nunca vi aquela plateia ali, porra, o negócio tava todo tomado, cara. A tela no fundo, tudo tomado, não dava nem pra respirar ali no meio, cara. Porra, incrível, incrível. Pra mim, show do Iron Maiden, até o momento, eu acho que não vai ter, né, cara. Porque, pelo menos, os próximos dois dias eu acho que não tem nada que me interesse, então, pra mim, o melhor show do festival, Iron Maiden, cara. E aí, pra fechar a noite, a gente teve o Scorpions, cara, e o Scorpions segurou a onda. Eu achei que muita, muita gente ia debandar depois do show do Iron Maiden devido ao cansaço também, né, cara. Porque muita gente chegou cedo lá. Óbvio, muita gente saiu, saiu, cara, muita gente saiu. Mas o Scorpions conseguiu segurar, tinha muita gente aí. Tava lotado, né, praticamente, no show do Scorpions. Muita gente foi embora, mas ainda estava lotada a cidade do rock. O Scorpions que tocou 14 músicas, os caras fizeram o medley lá dos anos 70. E, ó, cara, temos que bater palma pros caras do Scorpions. Afinal de contas, cara, são todos os senhores já, né, o Klaus, eu acho que já tá com mais 70 anos, né, cara. Os caras já estão aí com, sei lá, 50 anos de carreira. E o show sensacional. Jogaram pra galera também, né. A estreia do baterista Mike D, né, que era, ó, ex-membro do Motohead na batera também. Encaixou muito bem no Scorpions. E, cara, curti muito o show do Scorpions, muito mesmo. E os caras fizeram, repetindo lá 35 anos atrás, né, cara, quase 35 anos atrás, os caras repetiram a marchinha Cidade Maravilhosa também. Mais uma vez eles tocaram. O Matias tocou com a guitarra lá, com o logo do Rock in Rio, aquela guitarra verde com os detalhezinhos da bandeira brasileira. Muito legal, cara. E aí o Scorpions fechou o show deles com chave de ouro, né, cara. Os caras fecharam com Blackout, Big City Nights, e aí no Biz os caras fizeram Still Loving You e Rock You Like a Hurricane. Então, cara, sensacional o show do Scorpions também. O Iron Maiden foi inteligente de ter mudado a ordem porque acabou favorecendo as duas bandas, né, cara. O Scorpions porque fez o show completo. Se o Scorpions fosse tocar antes e fizesse um show completo, o Iron Maiden ia entrar muito tarde. Mas, cara, deu tudo certo. Acho que essa inversão aí funcionou pra todo mundo também. E o Dia do Metal, com certeza, um dos melhores, né, cara. Uma das melhores edições aí em termos de metal dos últimos anos aí, dessa nova fase do Rock in Rio. Na minha opinião, com certeza. Uma pena do Megadeth não ter tocado, né. E se a gente parar pra pensar, se o Megadeth tivesse tocado, nós teríamos três integrantes do Big 4 aí tocando no mesmo dia, no mesmo festival, né, cara. Mas, uma pena, desejando aí também a recuperação do Dave Mustaine e tomara que o Megadeth possa tocar na próxima edição do Rock in Rio, né, edição 2021, que já foi confirmada. Mas é isso aí, cara. Dia do Metal, curti muito. E aí eu vou pedir pra vocês deixarem no comentário de vocês aí o que vocês acharam, se vocês foram, quais as opiniões de vocês aí em relação a cada um dos shows, quais os shows que vocês curtiram mais, beleza? Beleza? Galera, vou ficando por aqui, um abraço a todos, até o próximo, valeu, fui!